O corpo de bombeiros foi acionado para atender um incêndio em uma motoneta. O fato aconteceu na rua Mandaguari, centro de Umarama. Com urgência, os militares foram para o local e quando chegaram no endereço, a mesma já estava toda tomada pelo fogo. Fomos solicitados ali próximo do supermercado Vivian, na Mandaguari, que havia uma motocicleta pegando fogo ali no local. Deslocamos até lá e realmente constatou esse incêndio no veículo, mas foi extinto rapidamente com pouca quantidade de água. Para os bombeiros, o proprietário informou que estava transitando com a motoneta quando percebeu fogo no motor. Com uma camiseta, ele tentou apagar as chamas, mas foi tudo em vão. A destruição foi completa e não houve feridos nesse incidente. Teve destruição total do veículo ali. E o proprietário chegou a informar o que pode ter acontecido? Segundo informações dele, do proprietário ali, ele, ao estacionar a moto ali, percebeu que havia algumas faíscas na moto. Tentou conter ali, mas evoluiu e acabou pegando fogo na motocicleta inteira. Ele tentou apagar com uma peça de roupa ali, isso que ele acabou informando? Sim, a princípio o que ele informou foi isso, tentou apagar com uma camiseta. Se feriu ali, a vítima tinha, apresentava alguma lesão? Não, não, assim que ele percebeu que não estava conseguindo controlar ali, ele já saiu de perto. O correto, né, sargento, o correto é acionar o corpo de bombeiros para fazer um combate com ele. Sim, ali como tem gasolina, plásticos ali, o fogo se alastra rapidamente, né. Então, evitar, tentar fazer esse controle aí que pode acabar se prejudicando. O procedimento para uma situação como essa, sargento, com a moto ali, é deixado nos cuidados da vítima? É, ficou aos cuidados dela, né. Aí ele que vai ter que ter os meios para retirar o veículo dali. Música